Raiz de Coreia, tá barulhando velho e toda cachorro Fidida do Doze, Fidida do Elipa Umbrella, trezentana e azul, e o cheiro de cariça Fidida do Doze, Fidida do Elipa Umbrella, trezentana e azul, e o cheiro de cariça Fidida do Doze, Fidida do Elipa Umbrella, trezentana e azul, e o cheiro de cariça MC na casa e que vai mandar para você Você levanta o suvato, subiu o cheiro de CC MC na casa e que vai mandar para você Você levanta o suvato, subiu o cheiro de CC MC na casa e que vai mandar para você Você levanta o suvato, subiu o cheiro de CC MC na casa e que vai mandar para você Você levanta o suvato, subiu o cheiro de CC MC na casa e que vai mandar para você MC na casa e que vai mandar para você MC na casa e que vai mandar para você Você levanta o suvato, subiu o cheiro de CC MC na casa e que vai mandar para você MC na casa e que vai mandar para você MC na casa e que vai mandar para você MC na casa e que vai mandar para você MC na casa e que vai mandar para você MC na casa e que vai mandar para você MC na casa e que vai mandar para você MC na casa e que vai mandar para você MC na casa e que vai mandar para você MC na casa e que vai mandar para você MC na casa e que vai mandar para você MC na casa e que vai mandar para você Pra peitar tem que ter peito, porra É o do Raizer Rose Tava no fluxo A viciã não vinha no grau A viciã não vinha no grau A viciã não vinha no grau Sabe o que ela quer Pau, pau Pau, ela quer pau Pau, pau Ela quer pau Pau, pau Pau, ela quer pau Pau, pau Pau, ela quer pau Isso aqui é naquele pique Novinha tu tá galuta Bussarrano com a piroca Gostoso na tua ponte Bussarrano com a piroca Daquele gero Bussarrano com a piroca Gostoso na tua ponte Pussarrano, puçarrano, 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 puçarrano Capilota, gostoso na tua ponta Ai, que louça! Tô sabando, tô sabando, tô sabando, tô sabando, tô sabando, custoso na tua mão Copia não, comédia, quem tá no toque é o DJ Luan, caralho Que é o JF novamente Vai contraindo uma xota, vai contraindo uma xota Hoje vai ganhar uma surra de piroca Vai contraindo uma xota, vai contraindo uma xota Hoje vai ganhar uma surra de piroca Novinha vem, novinha vai Novinha tu é safada Gosta de uma sacanagem Cai de boca, cai com a xota na ponta da minha piroca Eu vou te fuder, depois vou fuder de novo Gosto da sua sentada Gosto da sua mamada Eu vou te fuder, depois vou fuder de novo Eu vou te fuder, depois vou fuder de novo Novinha tu é safada Gosta de uma sacanagem Cai de boca, cai com a xota na ponta da minha piroca Cai com a boca, cai com a xota na ponta da minha piroca Eu vou te fuder, depois vou fuder de novo Eu vou te fuder, depois vou fuder de novo Gosto da sua sentada Gosto da sua mamada Eu vou te fuder, depois vou fuder de novo